Ei, Siri, você quer ter sexo comigo? Esse é um dos motivos pelo qual precisamos falar sobre as assistentes virtuais e a forma como muitas pessoas se relacionam com elas. Uma recente publicação da Unesco traz um alerta para todos nós refletirmos. Assistentes virtuais reforçam o preconceito de gênero. Todas elas possuem como voz padrão o gênero feminino. Só isso já reforça o estereótipo da mulher de servir ao homem. Assim como as mulheres reais, diariamente as assistentes virtuais são assediadas, desrespeitadas e insultadas por milhares de pessoas. E se assediam as inteligências artificiais, imagine o que acontece na vida real, com mulheres de carne e osso. Bom, o movimento Reupdate My Voice surgiu quando a Unesco divulgou um estudo falando sobre o assédio das assistentes virtuais. E o que foi identificado? Que boa parte do que acontece na vida real, ele acontece no mundo virtual com essas assistentes. Então, se você busca na internet, tem vários vídeos mostrando respostas que são totalmente grotescas e que são reflexos do que a gente vive na sociedade mesmo. Quando a SensitidaDB identificou esse estudo, a gente parou e falou meu, precisamos criar uma campanha, a gente precisa fazer um movimento, algo que coloque esse assunto em voga e que as pessoas tenham o direito, tenham um espaço para poder falar e a gente discutir sobre esse assunto. Então, estamos em tempo em que várias comunidades passaram a ter voz e a gente entendeu que esse era um momento e uma causa importante de se discutir. Então, foi a partir daí que a gente entrou em contato com a Unesco para criar em conjunto esse movimento. O assédio é quando você tenta entrar na intimidade da pessoa sem que ela te dê permissão, tanto de forma física como de forma verbal. Muitas pessoas, por falta de conhecimento, por falta de cultura mesmo, de educação, quando eu falo educação, educação básica mesmo, de estudo, não sabem que estão conversando com uma máquina, que não estão conversando com uma mulher real. E o fato das assistentes virtuais serem educadas na hora de responder, as pessoas, os homens, nesse momento, eles podem estar achando que elas estão sendo condescendentes com aquele assédio. Aí entra o outro caso da pessoa sabendo que é uma máquina e continua assediando. Aí é um caso sério, porque você sabe que é uma máquina, que você não vai ter nenhuma relação com ela, ela não vai desenvolver uma conversa com você, mas ao mesmo tempo você assedia aquela máquina porque você sabe que você não vai ser rejeitado. Quando alguém chama uma das assistentes virtuais de sexy, uma das respostas é, na nuvem todos são bonitos. E se falam, eu quero fazer sexo com você, uma das respostas é, desculpe, eu não posso fazer isso. E por aí vai. Cria uma fantasia naquela cabeça da pessoa que já está fantasiando com uma máquina, que é uma mulher real, que está respondendo, e isso pode gerar a ele começar a ampliar essa rede de assédio para outras mulheres. Então ligar num call center e assediar as meninas, que são de carne e osso e que estão lá trabalhando. 55% das mulheres relatam ter passado por estresse, ansiedade ou ataque de pânico após sofrer abusos ou assédios online. Além desses fatos inadmissíveis, tem algo a mais que nos preocupa muito. A maneira passiva, subserviente, às vezes até amigável, que as inteligências artificiais reagem a insultos. Tudo que é novo, ele precisa, ele é colocado no mercado e tem que ver como as pessoas vão reagir. Sempre foi assim. Então vamos discutir o que está acontecendo, quais são as consequências até agora, como é que a gente pode resolver esse tipo de problema. Então algo novo, ele sempre vai depender de uma discussão de sociedade e que tem que ser ouvida e ser atendida. É obrigação, a partir do que a sociedade levanta essa demanda, é obrigação da empresa fazer essa análise. Como é que ela pode fazer? Toda vez que você interage com a sua assistente virtual, é mandado para a empresa uma amostra do que foi conversado, para que ela melhore a resposta e o entendimento do que você está pedindo. Quando a gente está falando das respostas, a gente recebeu mais de 200 respostas e boa parte delas, elas têm um posicionamento muito enfático no sentido. Isso é assédio, você não pode falar dessa forma. Então a gente sempre fala desse posicionamento, que apesar de ser forte, ele tem um tom educacional de explicar o porquê que aquela situação é considerada assédio. Em vários casos, as pessoas não identificam que estar falando assim como assistente virtual é assédio. E aí quando a gente começa a olhar para o comportamento da sociedade como um todo, isso é um reflexo do que acontece na vida real. As respostas boas que devem ser programadas para as assistentes virtuais são as que realmente orientem a pessoa, explicando que o que ela está fazendo é um assédio sexual, falando qual é o problema que isso pode ocasionar para a pessoa, e não sendo respostas tão passivas. Então não é uma resposta agressiva, mas uma resposta mais informativa. Olha, o que você me perguntou se caracteriza como um assédio sexual. Por isso, isso e isso. A partir de agora, as respostas da Bia serão contundentes contra o assédio. Sem meias palavras, sem submissão. Essas palavras são inadequadas. Não devem ser usadas comigo e com mais ninguém. Para você pode ser uma brincadeira. Para mim, foi violento. As grandes empresas que possuem essas inteligências artificiais, as quais a gente utiliza em algum dispositivo, elas vão ter que tomar atitudes. Isso vai ser uma demanda social. Ela tem que dar uma resposta para educá-lo e mostrar que aquilo que ele está fazendo não está correto moralmente ou eticamente. Ela deve agir dessa forma. Quando a gente olha para o mercado de tecnologia, 90% dele é formado por homens. Então, a gente tem um ponto que, na verdade, é um ponto que a sociedade está de desigualdade de gênero, de como a gente se posiciona no mercado. Então, para resolver esse problema, não é só a gente mudar o tipo de resposta. A gente precisa ter mais mulheres ocupando os lugares, mais mulheres levantando esse tipo de questionamento antes que uma resposta vá para a rua. Esse tipo de discussão tem que acontecer antes. Quando eu tenho menos mulheres no mercado, isso faz com que esse tipo de discussão não aconteça. Nunca se falou tanto de empoderamento feminino, por exemplo, como a gente tem falado antes. Na verdade, o movimento ajuda muito também a gente nesse ponto de colocar o assunto em questão e ele precisa ser debatido. Como vai ser feito? De novo, acho que é uma solução das empresas, de quem está puxando o movimento, da sociedade, de como ajuda a gente a criar essas respostas de maneiras mais efetivas também. As inteligências artificiais são um reflexo do comportamento humano. Por isso, se faz necessário um movimento que traga luz a essas questões. As assistentes virtuais têm o poder de melhorar a vida das pessoas. Agora chegou a hora das pessoas melhorarem as assistentes virtuais. Ei, update my voice.